Quando eu for rei, ninguém vai me, não serei nem o velho Eu nunca vi o rei, eu não sei o que vai subir A chuva que eu vou ter vai ver, será de arrasar E todo mundo vai tender, quando eu vi no rádio Mas por enquanto, eu digo que não sei E o que eu quero vai se fazer O que você pensa aqui? Ninguém dizendo, eu vou fazer isso Pare com isso, vocês são listos A gente vai poder viver, eu vou fazer o que quiser Acho que agora é a hora que a gente conversar Mas não tem que ter cabal, eu não vou aconselhar Eu vejo que a mão na pia se vai fracassar Eu não vou embora, eu não tenho medo, eu vou sentar Essa criança eu não me lembrei E o que eu quero vai se fazer E o que eu quero ir Eu não me lembrei E o povo não vibrar, com a boa nova se forrar, e o povo é esse que vai reinar, quero mais crescer, quero mais crescer, quero mais. E o povo não vibrar, quero mais crescer, quero mais crescer, quero mais.